Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Estou aqui eu e o Prisinho. Fala Prisinho. Oi. Temos aqui o Snake. Falei galera, tranquilo? Jorge. Morreu. Dudu Gamer. Falei galera. Felipe Santos. E aí galera? Luquinha. Falei galera, beleza? Papoca, o ventilador do capeta. Olha lá, quer ver ele entrar? Opa, opa, e aí? Olha a chadeira. E o Felipe, que ele falou sobre o nome dele, mas eu esqueci. O Felipe, que é a mina que é a prima da mulher do Snake. Cobrinho. E aí pessoal, beleza? E aí, beleza? Então vamos lá, só tem zentorno aqui nessa parada, todos eles sem personalização. Então vamos que vamos que o senhor não pode parar. E não tá fantasma. Eita porra, não coloquei fantasma não? Não. Fudeu, fudeu Bahia, fudeu Bahia. Fudeu Bahia. Qual é a cor do seu carro, Dato? A cor do meu carro é rosa chicrete. Mano, filho de uma puta. Filho de uma puta, o moleque me empurrou pra fora aqui, velho. Caraca. Eu bato pra dentro, quero o quê? O meu carro é rosa chicrete. Ah mano, vai tomar no cu, velho. Quem é esse verde, filho de uma puta? Ah, Dato, grava de novo, mano. Sem choro, sem choro, sem choro. Sem choro. Vambora, Snake. O cara também me zoou aqui, velho. Eu tava em primeiro e já tô em oitavo já. Só pra te avisar. Tá bom, eu vou chegar aqui só pra fuder o teu cu, beleza. Vai fuder o cu do capeta. Caraca. Tá bem, tá bem. Não dá pra entrar não. Caralho, aqui é muita putaria, né, mano? Ah, Dato, mas você também erra, mano. Aqui errei, velho. Eu coloquei porque eu quis, velho. Vamos lá, vamos jogar esse bugueiro aí. Para de chorar, chorar. Não, eu tô falando disso não. Tô falando que você bateu na escada ali e travou todo mundo, velho. Eu travei não, velho. Foi os caras que fizeram isso aí, ó. Ah, vai tomar no cu, filho de uma puta. Olha o Snake chorando. Snake, cobrinha. Olha o cabrinha. Cadê a cobrinha? Entra aí e fala pra ela colocar no... Ô filho da puta! Coloca ela no headset do Felipe aí. Fala pra ele, chama ela de cobrinha. Manda ela dar um cobrinha aí, vai. Vai, Felipe. Não, Felipe, fica quieta aí, senão... Please, baby, please, baby. Vai, faz. Eu vou visualizar o vídeo. Aí, ele tem vergonha de você, ô, da cobrinha. Tem não, não tem vergonha de não. Tem sim, tem sim. Tem sim. Então bota, bota, bota aí, mano. Puts, foi maldato. Eu tava... Aqui, mano, eu não sabia. É pra fazer o quê? Bota a minha prima aqui pra ela falar cobrinha de novo. Filha da puta! Prisinha roubada, desgraçada. Tô comendo teu cu. Snake, vai ensinar que ele vai te ficar das outras colocantes. Vai ensinar que ele vai gostar. Vai ensinar, Snake, que ele vai acabar gostando, viu? Ô, tá. Tá. Oi. Aí, aí, ó. Oi, cobrinha. O Snake agora virou cobrinha na parte literal da situação. Ê, pistola mole. Ai, cobrinha. Isso vai pro YouTube, tá, cobrinha? Vem, vem. Caralho, você tá na puta dele zoando, velho. Vai, Snake, vai te fazer. Nossa, mano, eu quero só vir. Vai, cobrinha. Ah, mano, bate tudo. Nossa, eu tô de errado no bagulho, velho. Ai, que saudade, meu. Pensei três, mas não quero voltar pra casa. Vai, 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 vai. Cheguei em sexto, cobrinha. Ah, sempre com essa corrida aí, ó. Com essa corrida. Cheguei em sexto, cobrinha. Treinei o seu cunho, cobrinha. Treinei uma corrida, né? Treinei uma corrida. Lugar de chorar na cama, que é lugar quente, cobrinha. Galera, se você gostou dessa corrida, não esquece de deixar o seu like. Se você gostou, mais ainda é favorito desse vídeo, não é inscrito no canal, gostou do que viu. Simplesmente se inscreva para estar acompanhando mais mais vídeos. As redes sociais do canal estão todas na descrição. Queria agradecer a presença de toda a galera aí. Snake, Prisim, Ju, Jorge, Dudu, Luquinha, Felipe Santos, também o João Vitor, o Felipe. E também a prima dele, que chamou o Snake de cobrinha. Se ela pudesse falar um cobrinha para me terminar o vídeo em alto sentido, eu agradeceria. Ela está aí, ela está aí, ela está aí. Vai, cobrinha. Vai, fala de novo, vai, cobrinha. Cobrinha, saco, não aguento mais falar. Ah, é isso aí já. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Um forte abraço, um beijo nessas suas bundas gostosas e gordas. E fui! Chupa, cobrinha!